Fala pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira e você já sabe, sexta-feira é dia de podcast aqui na TV Grava. É o nosso podcast Entrevistando. Em especial nesse ano eleitoral, ano político, nós estamos recebendo os pré-candidatos à prefeitura ou à vereança da nossa cidade de Alfenas. Hoje é especial, eu estou com um amigo aqui, ele é São Palmino, torce para o São Paulo, ele sofre, mas também vive muitas glórias, digamos assim, né? É o Ednilson. Ednilson, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Elton. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês, expondo minhas ideias, expondo minhas convicções. Bacana, a alegria é nossa e desde já, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que você é o nosso convidado. Se você é um pré-candidato, seja ao cargo de vereador ou à prefeitura, entre em contato com a nossa produção. É um trabalho, é um trabalho social, é um trabalho de prestação de serviço da TV Grava apresentar essas pessoas que desejam trabalhar para a gente. Porque na realidade eles trabalham para o povo, né? É isso, Ednilson? É isso, exatamente. Bom, para a gente abrir a nossa conversa, nós queremos saber quem é o Ednilson? Elton, meu nome é Ednilson Francisco Neto, né? Eu estou em Alfenas há 38 anos, sou contador, sou especialista em administração e finanças. Já fui gestor público na cidade de Alfenas, né? Participei ali na Secretaria de Educação, cheguei a ser secretário, nomeado Secretário Municipal de Educação. Sim. Com experiência também na Câmara de Vereadores como assessor, né? Sim. E nasci em São Paulo, fiquei 7 anos em São Paulo, mas estou há 38 anos em Alfenas, né? Alfenense de coração. Alfenense de coração. E eu quero melhor para essa cidade. Que coisa bacana, Ednilson. E você já, em outras campanhas, já foi candidato ou pré-candidato à vereança ou não? Não, não fui. Já há duas campanhas atrás, o pessoal sempre comenta, né? Mas nessa eu vi que Deus tocou também meu coração, eu coloco tudo na mão de Deus, né? Ele que direciona. E por isso eu coloquei meu nome aí à disposição. Para a gente entender, você está filiado em qual partido? Hoje eu estou filiado no Novo. Partido Novo. Partido Novo. Por que o Novo? O Novo, ele tem uma sistemática, principalmente a questão de não utilizar recursos públicos para pagar a campanha, né? Isso é muito interessante, né? É um partido que tem um respeito muito grande à vida, né? Tem um respeito muito grande à propriedade, né? Defende a propriedade, defende a vida. Então, eu me alinhei com o Novo por esse sentido. Você acha que ele tem o teu perfil? Ele tem o meu perfil. Já participei de outros partidos também, né? Que a gente vai sempre aprendendo, né, Elton? Sim, sempre. Sempre aprendendo, né? Com cada partido que eu participei, aprendi também, né? Hoje eu me filiei no Novo para participar dessa eleição, porque, ao meu ver, é um partido que está mais alinhado com o meu pensamento nesse momento. Certo. Bom, eu tenho feito essa pergunta, né, para todo mundo que vem, senta aqui nesse bate-papo descontraído nosso aqui. Como que você vê o cenário federal? E qual, se você puder, você vai dar essa nota, você pode dar essa nota de 1 a 10 ao presidente Lula. Qual seria essa nota e por quê? A nota, eu daria um 3, né, para a questão do cenário nacional. Sim. Por quê? Nós estamos hoje, se você pensar, 2024, com um déficit de mais de 9 bilhões de reais. e já declarado pelo ministro ali do orçamento, uma projeção de déficit de 28 bilhões para 2024, né? A gente vinha de uma deflação, vamos dizer assim, né? De uma deflação, uma arrecadação bem, assim, alta, né? Hoje a gente tem uma arrecadação mais baixa, um aumento de tributação, né? Tem hoje, tramitando aí, é uma reforma tributária, né? Que acredito que para 2028, 2030, a tributação vai ficar mais alta ainda, né? Nosso país já é um país que paga muito tributo, né? Então, por esses motivos, eu dou uma nota 3. Eu acredito que essa gestão orçamentária, financeira, o país tem gastado muito, faltando um pouco de responsabilidade nesse sentido. Olhando para o nosso cenário estadual, né? Então, nós temos aí o Zema como nosso governador. Qual seria a nota para o governador de 1 a 10 e por que essa nota? Eu dou um 6, né? Dou um 6, não vou dar uma nota maior porque também precisa melhorar muita coisa, né? Mas dou uma nota maior no cenário estadual, né? Porque o governador é uma pessoa bem intencionada, né? É um empreendedor. Sim. Ele, quando assumiu a gestão do Estado, ele teve uma dificuldade, é sempre financeira, né? Financeira, econômica, né? Sim. Ele teve uma dificuldade muito grande porque a gente tinha muita despesa atrasada, né? Eu mesmo cuido de empresas, eu sei de situações de empresas da nossa cidade que estavam há mais de um ano sem receber. Por exemplo, clínica. Uma clínica que presta serviço para o Estado, o Estado que faz a gestão do Ipseng, né? Há um ano sem receber, antes da gestão do atual governador. Salários sendo parcelados, né? Salários sendo parcelados. Então, era uma gestão ineficiente. Você acha que ele arrumou a casa? Eu acredito que ele arrumou a casa. Ele tem tido mais o pé no chão, né? Porque se ele extrapolar em algumas coisas, ele pode... Por exemplo, o servidor tem cobrado reajuste, mas se ele fazer essa política de valorização mais avançada hoje, ele talvez não consegue cobrir outros setores do Estado, né? O Estado vinha, antigamente, não estava pagando o salário em dia do servidor. Então, conseguiu colocar em dia, a casa está se reorganizando. Então, acredito que a nota 6, né? Precisa melhorar muita coisa ainda. Precisa sim pensar no servidor público que tem cobrado, que tem aí se manifestado, que está insatisfeito, né? Professores, principalmente, né? Precisa melhorar mais uma nota 6 por esse pé no chão e essa responsabilidade que ele vem tendo com a gestão. Aproveitando que nós estamos falando do governo de Minas, um caso que está dando o que falar, aqui, principalmente, na nossa região, são esses pedágios. Você, como um gestor público que já foi e trabalha na área profissional, no comércio, na indústria, sendo contador, atende aí o pessoal em geral. Como que você vê essa colocação desses pedágios nessa região? Vamos pegar aqui, Ariado. Um pedágio ali de R$13,00 e alguma coisa. O pessoal que é de Serrania, é de Alterosa, é de Ariado, do Carmo, de Conceição, trabalham em Alfenas, porque Alfenas é um centro comercial, um centro de saúde, é um polo aqui, né? Nessa micro região, nós somos um polo. Exatamente. E como que você vê a situação do governo ter colocado esses pedágios na nossa região? Oi, Elton. O pedágio, ele acaba trazendo benefícios também. Sim. Ele traz benefícios. A gente vê as rodovias do estado de São Paulo, por exemplo, né? Tem todo um suporte, se quebra um carro, tem ali um suporte para a pessoa não ficar ali parada, muito tempo, né? As estradas são boas, né? E a gente não sabe quando que vai chegar esse momento para nós aqui. Então, é R$13,00, né? É, estão falando R$13,70, então vamos falar o que seja R$10,00, um exemplo. Nós temos uma Fernão Dias, que nos leva de Alfenas, a Pozo Alegre, pega o Fernão Dias e vai para São Paulo. O São Paulo, Belo Horizonte. Pedágio, R$2,90. 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 Sim, sim. Então, quer dizer, se fosse um valor desse, não onera ninguém. É mais uma região que não tem dinheiro aqui. A nossa região não tem dinheiro, né? O povão mesmo vive do quê? Da mão de obra, do café, né? O pessoal mais simples. Sim, e você citou aí a Fernão Dias. É uma região mais industrializada, né? Que tem uma economia mais forte, né? Salários melhores. Sim. E muitas vezes as empresas até incorporam o valor desses pedágios para o salário das pessoas, né? Para nós aqui, eu vejo que vai onerar muito. Principalmente, igual você falou, Alfenas é uma cidade que é referência. É referência na nossa região aqui, né? As cidades pequenas aqui estão todas vinculadas ao Alfenas. Muita gente trabalha aqui. Saúde, educação. Saúde, educação. Na época que eu passei pela educação mesmo, são muitos professores, muitos profissionais da educação que vêm para Alfenas. Diariamente. Sim. Vêm e voltam, né? Então, eu penso que até partindo ali da Câmara de Deputados, né? Criar algum projeto para ajudar essas pessoas que transitam diariamente e passam nesse pedágio, né? Eu não sei te falar exatamente a legislação que poderia puxar para beneficiar esse pessoal, né? Mas, nesse caso, principalmente porque ainda nós não temos, nós não vamos ter todos os benefícios que tem, por exemplo, a Fernão Dias. Sim. Que você para, você tem suporte, você tem uma rodovia melhor, né? A todo momento ali tem um monitoramento, né? Então, principalmente até o momento que chegar esses benefícios para nós aqui, a gente precisa agir no sentido de melhorar. Inclusive, esse valor que está, eu concordo que está alto. E o espaço é muito pequeno, olha, nós fomos em Guaxopé e aí nós passamos em Ariado, está montado lá, então vai ter pedágio ali, a praça de pedágio. Nós chegando em Muzambinho, de novo, aí nós fomos visitar uma cidade, Santo Antônio do Monte, tenta trazer a matéria sobre a cidade do milionário José Rico, o outro de novo, entendeu? Então, são espaços menores, pequenos, que já acontecendo ali, né? Não sei, na minha opinião, podia ser um espaço maior, ah, vai ter um pedágio só lá, não sei na onde, sabe? Quando você vai aqui, muito próximo, quando você vai aqui para a Aparecida do Norte, se você for por dentro aqui, passar por Itajubá, antes Santa Rita ali tem um pedágio, depois você não vê mais, entendeu? Entendi. Então, é umas coisas que, ao meu ver, né? Mal planejado? Acredito que sim, entendeu? Entendi. Mas agora vai caber a vocês, ao Poder Público, a realmente criar alguma coisa para ajudar, então, essas pessoas que transitam todos os dias, que vão e vêm todo dia. Exatamente. Como você já falou. Vai precisar de uma atuação de parlamentares, das próprias prefeituras, né? De pessoal da Câmara, pensar em uma forma de amenizar tanto o valor ali, talvez até não ser cobrado esse pessoal que passa diariamente, ter algum tipo de benefício. Dispositivo para ajudar. Precisa ser pensado. Eu acredito, Elton, que vai, que nós vamos adaptar, mas precisa ter muita conversa, muito diálogo. E a gente não sabe o que está no contrato. Exatamente. Entendeu? É, exatamente. Da prestadora de serviço. E essas proximidades que você citou, mesmo, talvez injustas, né? A pessoa passar duas vezes no pedágio, pode ser que ela transite ali toda semana, né? Nós temos gente de Guaxupé que trabalha aqui todos os dias. Embora Guaxupé é uma cidade muito desenvolvida também, mas a pessoa passa num concurso público lá aqui, ela vem aqui todos os dias. Não é uma pessoa, são várias. Então ela vai pegar dois pedágios. Quando vê o dinheiro do salário dela, vai ficar 30% ali, às vezes, nesse pedágio. Porque todos os dias, quatro cobranças, alguma coisa tem que ser feita, né? Que seja um estudante que venha uma vez por semana, ele vai gastar 52 reais. São dois pra vir, dois pra voltar, né? Ele volta no sábado, aí no domingo ele tem que retornar pra Alfenas. Então, já pesa. Já pesa. Às vezes é um valor, uma alimentação, de algo que ele, pra se manter na cidade. Eu acho até interessante acontecer essas coisas pra dar trabalho pros vereadores municipais de cada cidade que tá ligada a esses, né? Vai ter que ter um intercâmbio aí. Vai ter. Um intercâmbio pra ajudar as pessoas, né? Porque o parlamentar, ele tem que fazer, ele tem que correr atrás pra melhorar a vida das pessoas, né? Porque é muito triste essa questão da imposição, né? Você precisa de fazer isso, é isso e pronto. Pronto. Ainda bem que nós temos vocês lá, os deputados e os vereadores pra resolver pro povão aí a nossa situação, né? Se tiver oportunidade, vamos cobrar. Isso. Bom, agora nós vamos pro nosso âmbito municipal, Ednilson. Nós temos aí o prefeito Fábio aqui, ele que tá como prefeito há dois anos, porque o prefeito que era o Luizinho saiu pra deputado, né? E eu preciso de ouvir de você qual seria a nota pro prefeito atual de 1 a 10 e por que essa nota. Elton, eu vou dar uma nota 3 também, né? Assim como eu dei essa nota pro governo federal e vou te explicar porquê. Sim. Alfenas precisa muito de investimento em segurança e educação. Segurança a gente vê diariamente os problemas que a gente vem tendo na cidade, né? A gente tem muito problema de roubos, assaltos, roubo de veículos, né? E precisa pensar mais na segurança. É claro que tudo depende também do governo federal. Há um tempo atrás que o governo federal liberou, por exemplo, comprar viaturas pra guarda municipal. Eu fui conversar com o nosso secretário de defesa social. Falei pra ele, secretário municipal. Eu falei, e aí, vocês cadastraram o município nesse projeto? Ele falou, você acredita que não dá pra comprar uma viatura? O valor? Que o governo colocou lá à disposição, eu não lembro quantos milhões. Ele falou, olha, se todos os municípios cadastrarem municípios do Brasil, a gente não compra uma viatura. Então, falta também esse apoio do governo federal, mas no cenário municipal precisa de investimento na segurança. Sim. Né? A questão da investimento em educação, eu penso que é primordial, sabe? A gente tinha, quando eu participei de uma gestão municipal, nós conseguimos colocar um material de escola particular na escola pública. Tinha ali um material que era o Fundamental 1, a gente ia pro Fundamental 2 pra tentar ir avançar. Era o Positivo? Da Editora Positivo. É o mesmo material hoje que tem no Colégio das Irmãs, pra você ter uma ideia. E a gente ia ali, Fundamental 1, Fundamental 2, e a gente iria, a ideia ia avançando, né? Era um investimento, Elton, que já estava encaixado no orçamento. Já estava encaixado no orçamento, eu lembro que era aproximadamente de 800 mil por ano. Mas a quantidade de alunos que estavam sendo beneficiados, esse investimento, ele era um retorno enorme pro município. Isso já estava encaixado no orçamento, é igual na casa da gente. A gente planeja o nosso orçamento mensal, encaixa aquilo no orçamento, pra tentar não gastar mais do que a gente ganha. Eu sempre participei dos planejamentos, na época de montar os orçamentos, o plano plurianual, a lei orçamentária anual. Então, estava encaixado no orçamento, né? E veio a nova gestão e tirou esse material, né? E a gente não consegue enxergar aonde que foi investido esse valor que já estava ali previsto pra esse custo com a educação iria avançar ainda mais. Porque na política tem muita vaidade. Tem muita vaidade, às vezes o político seguinte, ele não concorda com a política que o outro estava fazendo. E mesmo que é um benefício que foi gerado pra população, ah não, por vaidade às vezes tira. Isso é muito triste, isso é muito triste. Os alunos já tinham se adaptado pro material, né? Os professores já estavam adaptados, tendo o curso constantemente, né? Pra capacitação, desenvolvimento deles também, né? No começo teve uma resistência que sempre tem a mudança, né? Mas quando o próprio professor começou a enxergar os benefícios, né? A facilidade pra ele planejar as aulas dele, pra ele colocar aquilo em prática e os alunos se desenvolvendo melhor, né? Eles abraçaram esse projeto, desse material didático, né? Então, esse é o motivo, né? Vejo que falta investimento, educação e segurança, né? Na nossa cidade, né? Nós precisamos cuidar mais das nossas... Ter uma gestão mais transparente nas nossas licitações, né? Nós precisamos ter essa gestão mais transparente nas licitações, porque é ali que a gente compra o produto por um bom preço e de qualidade, né? Precisa ser respeitada toda a legislação, o edital do processo licitatório, né? É claro que pra isso ter eficiência, precisa também da Câmara... Fiscalização do vereador? Fiscalizar. Mas, infelizmente, às vezes o vereador não quer se desgastar, né? Ou, às vezes, ele nem tem conhecimento. Às vezes, muitas vezes, ele não tem conhecimento e se acomoda e não fiscaliza, né? Depende também da Câmara. Porque essa fiscalização, ô Elton, ela ajuda o prefeito a governar a cidade. Concorda comigo? Sim, sim. Ele leva pro prefeito, não é brigar, não é... É ter um diálogo, ó, prefeito. Tá acontecendo isso e isso, precisa resolver, né? Então, não é questão de brigar com o executivo, ficar criticando. Mas ir lá, fiscalizar, olhar, tá tudo certo, acompanhar os contratos, acompanhar se o recurso tá sendo investido, direcionado na coisa certa, né? Se o produto tá chegando, fazer requerimentos, solicitando informações sobre o processo, né? Então, é isso. Pontos, assim, que eu acredito que me levam a dar essa nota 3. E uma coisa que me incomoda muito é, no ano eleitoral, é começar a fazer mais investimentos, sabe? Coisa que poderia ter sido feita antes, né? Eu percebi que agora teve um investimento na educação, fiquei muito feliz, né? Vans novas, né? Que foram colocados na educação. Isso é importante, porque a zona rural é competência do município. O município, ele recebe um valor baixo até do estado, né? Que é o PENAT, e o PENAT, e um valor do governo federal também, que não é um valor tão alto, né? Mas o estado faz convênios também pra investimento geral, educação, saúde, né? E houve esse investimento agora na educação. Mas eu acredito que são situações que poderiam ser feitas antes, já dava pra fazer. Durante os 4 anos. É, durante os 4 anos, sabe? Então, é o que me leva a colocar essa nota 3 pra essa gestão municipal. Bacana. Ednilson, o nosso papo, ele tá quase chegando ao final. É um papo amistoso ainda nesse nosso entrevistando. Por quê? Porque você é um pré-candidato, ainda não pode falar das tuas propostas, da tua forma de pensar. Então, eu já quero abrir aqui um parênteses e fazer um convite pra você, pra você vir novamente, estando candidato, pra gente falar, abrir conversas, abrir também perguntas pro pessoal, nos mandar perguntas pela rede social, pela internet, pelo WhatsApp, pra gente esclarecer e trazer a forma realmente, o que você deseja fazer como vereador. Podemos deixar marcado já, isso? Claro. Eu estou totalmente à disposição, porque nós temos que ter um diálogo aberto com a população. E essa oportunidade que você tá fazendo, Elton, você tá de parabéns, tá? Essa oportunidade dos candidatos virem aqui, os pré-candidatos virem aqui e expor as suas ideias. Isso é muito importante. E eu tô à disposição, sim. Bacana. Então, antes da gente finalizar, eu também estou fazendo isso com todos. Nós temos aqui uma máquina do tempo, do filme De Volta pro Futuro, já virou até um clichê nosso aqui, uma coisa do dia a dia do nosso podcast. E nesse filme, não sei se você já assistiu, é um filme de 85, depois 90, é uma trilogia na realidade, o pessoal entra na máquina, põe aqui uma data, né? O Martin McFly, o Dr. Doc lá, eles entram aqui e volta no tempo num dia específico. Se você tivesse esse poder, você hoje é o viajante no tempo, pudesse escolher um dia especial aqui, seja pra sua vida profissional, pessoal, que dia será esse? Que dia será esse que você vai indicar que você vai voltar? E outra situação, você vai voltar pra ser um espectador e assistir novamente aquele momento especial da sua vida ou você faria algo diferente? Ô Elton, tem muitos momentos, igual você disse, pessoal, pessoal da gente, né? Questão profissional. Mas já que a gente tá falando da política, da gestão pública, eu posso pegar? Sim, fique à vontade. Eu vou lá em 2013, né? 2014, 2013 a 2016, foi um ano que eu tive uma grande experiência na gestão pública, né? E tem coisas que eu faria diferente sim, né? Eu não como espectador, mas como ali participando ativamente de todo o processo, né? E eu, assim, falo abertamente que de lá pra cá eu aprendi muita coisa, né? Eu venho estudando, aí teve depois a Câmara também que me deu uma boa bagagem, né? Mas ali, de 2013 a 2016, eu queria entrar nesse... Delóren. Delóren, na linha do tempo aí, e faria algumas coisas diferentes. Eu sempre escrevo o que eu quero fazer, eu sempre anoto ali as ideias, né? E de lá pra cá a gente vem estudando, vem trabalhando, pensando. Ou isso eu faria assim, isso eu faria desta forma, né? Porque a gente sempre tem que buscar evoluir. Sim. Aí, nesse sentido, seria esse período que eu passei pela gestão pública ali, pelo executivo, em Alfenas, né? Mais especificamente aí a Secretaria de Educação, né? E eu faria algumas coisas diferentes. Diferentes. Não que eu me arrependo, não me arrependo de nada. Graças a Deus, a nossa gestão ali foi sempre pautada na transparência, em fazer a coisa certa, né? Eu falo muito uma frase que o prefeito falava pra nós. Ele falava assim, pra mim, muitas vezes ele falou, Ed, Nilson, nós não estamos cuidando do quintal da nossa casa. Nós estamos cuidando da coisa dos outros. No quintal da nossa casa, nós fazemos o que a gente quer. E é nosso. Mas, a nossa responsabilidade aqui é com a gestão do município. E eu não esqueço essa frase, porque muitas vezes, até dentro da casa da gente, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? É, verdade. Nós temos que controlar o orçamento, nós temos que educar nossos filhos. Eu tenho duas filhas, né? E, então, a gente precisa respeitar esses limites. Bacana. Bom, a gente vai terminando por aqui. Antes da gente ir embora, eu deixo mais uma vez pra você aquela lente lá da TV Grava, pra você fazer suas considerações finais. É, agradecer. Quero te agradecer, Alton, por essa oportunidade, mais uma vez, né? Sim. Agradecer a Deus também, né? Ele sabe de tudo. E dizer pra população de Alfenas, né? Pros meus amigos, pras pessoas que me conhecem, pra população em geral, que o meu nome está aí à disposição, como pré-candidato a vereador, né? E que o pessoal analise, né? O pessoal analise, né? Cada candidato, né? Que o pessoal vote com consciência e com as convicções de cada pessoa, aquilo que acredita, né? E me acompanhe, né? Que eu vou estar aí trazendo mais informações. Você já vai me dar uma nova oportunidade, né? Quando efetivar essa candidatura, né? E que Deus abençoe a todos, né? E muito obrigado. Maravilha. Pessoal, eu recebi o Ednilson, pré-candidato a vereador, né? Ao cargo de vereador na cidade de Alfenas. Até o próximo, entrevistando com mais um pré-candidato. Ednilson, obrigado. Obrigado, Alton. Tchau, gente.